Olá, olá, kids! Oi, oi, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tite Andresa e nós iremos começar mais um vídeo depois desse nosso feriadão bem prolongado que a gente teve essa semana passada, deu para a gente descansar bastante, mas agora a gente vai voltar às nossas aulas de inglês aqui pelos vídeos do YouTube, ok? E nós iremos agora, a gente está chegando na reta final do livro número 2, finalmente, a gente vai poder terminar para poder começar o nosso livro novo, que é o livro número 3. Então, agora, a teacher quer, por favor, pedir a vocês para que abram aqui os livros lá na página 57, tá bom? Tudo bem? Ok? Enquanto vocês estão aí abrindo, deixa a teacher apagar isso aqui. Pronto, vamos começar então a página 57, nossa primeira atividade do dia, o que é que nós iremos fazer? A teacher vai explicar tudo bem direitinho, para vocês conseguirem compreender o que é que vocês vão precisar fazer nessa primeira atividade, que é super tranquila. Vamos pegar aqui o meu lápis, na cor red, tá aqui, meu lapisinho já peguei. Bom, kids, olha só, aqui nós temos 4, 1, 2, 3, 4, tem 4 figurinhas nesse lado e mais 4 do outro lado. Todas as figuras desse lado representam alguma ação, alguma atividade que o cricket, que é esse personagem aqui que está aparecendo nas figurinhas, está realizando. Então, por exemplo, na primeira, a gente percebe que ele está aí tomando um café da manhã, né, provavelmente tem aqui um cafezinho, talvez, ou um chá, não dá para saber direito. O que a gente vai fazer, basicamente, é ligar cada uma dessas atividades que o cricket está fazendo, para os locais onde ele pode realizar cada uma delas. Inclusive, tem como se fosse um labirinto, né, um caminho para a gente poder seguir. Então, fica até mais fácil, porque essa primeira atividade, nós iremos precisar, ó, ligar aqui dentro desse caminho, que vai nos levar para um lugar da house. Deixa eu ver o que é que era house mesmo, a casa. Que nós chamamos de kitchen. Então, aqui nós temos a kitchen, que é a cozinha. Então, aqui, ó, provavelmente ele está esquentando o cafezinho dele, ou ele está preparando ainda esse café lá na kitchen, que é a cozinha. Então, já ligamos o primeiro. Agora, ó, segunda atividade, ele está no livro, no sofá. Bom, no sofá, na maioria dos casos, fica lá na sala, né, na sala de estar. Vamos ver se a atividade vai nos levar para a sala. Vamos lá. A gente desce aqui... Até chegar aqui. Pronto. É exatamente. Esse lugar que a gente chama de sala, ou sala de estar, em inglês são duas palavras, essa aqui é um pouco mais difícil, que é a living room. Living room. Enquanto a tia vai falando, eu peço que vocês vão repetir lá em casa, tudo bem? Então, a living room é o local onde o Cricut está lendo aqui esse book dele, lá na sofazinha. Em seguida, ó, aqui o Cricut está fazendo um lanchinho, tem um hambúrguer, tem um copinho com suco, que é a jarninha de suco. Vamos ver para onde essa imagem vai nos levar. Pronto. Vamos chegar aqui na primeira figurinha. Tia, que lugar é esse aqui? Parece uma cozinha, né? Uma sala? Não. Sala não tem como ser. Cozinha também não é. O nome desse lugar aqui, gente, no inglês... Deixa eu escrever. É a dining room. Dining room. Tia, mas o que é que é dining room? É a sala de jantar. Aqui é o lugar da nossa casa, onde a gente janta, almoça, faz todas as merendas. Lembrando que na sua casa pode ou não ter uma dining room. Como, por exemplo, na minha não tem dining room. Não tem sala de jantar. Só tem a kitchen. E aqui a gente almoça, janta, lancha, faz tudo. Tá? Mas só para vocês lembrarem que dining room é a sala de jantar. Tudo bem? E, por fim, ó, sobrou aqui o lugar onde a gente faz as nossas necessidades. Toma aquele banho gostoso. Tia, que lugar é esse? É o bathroom. Bathroom. E o que é que é o bathroom? O banheirinho. O banheiro. Pronto. Então, essa primeira atividade era somente para a gente ligar. Tá feito. Finalizamos. Agora, vamos passar aqui para cá. Deixa a tia apagar tudo isso. Opa, ficou faltando uma pequena coisinha ainda, né, gente? Espera aí que a tia vai apagar ali. Para não incomodar na hora que a gente estiver realizando a atividade. Vamos apagar aqui. Pronto. Ó, gente. Segunda atividade, fácil também. Aqui no centro, a gente tem uma letra, que é a letrinha G, né? Em que a gente vai precisar simplesmente circular algumas palavras. Eu vou escrever aqui uns nomes. Opa. E essas palavras que a tia está escrevendo agora, digitando, irão nos ajudar a responder à atividade. Vou já comentar. Ok. E um. Pronto. Ó. Só que já mudou aqui a cor também. Vou pegar o blue agora. Pronto. Peguei aqui o blue. A gente vai precisar circular todas as imagens em que a primeira letrinha da palavra foi a letra G. Que é a letra que a gente tem aqui no centro. Começando, então, por essa primeira figurinha, que a gente tem a imagem de uma grandma. Tia, quem que é a grandma? É a vovó. Será que a gente vai poder circular essa grandma? Sim, né? Porque a primeira letra da palavra grandma é um G. Então, ó. A gente já pode circular aqui. Passando pro boy. Tá aqui o boy. O menininho. Boy é menino. Boy começa com a letra B, né? Não é o que a gente tá procurando. Então, isso significa que pra essa imagem a gente não vai fazer nada. Vamos deixar aí em branco. Aqui ao lado. Garden. Tia, o que é que é o garden? É o jardim. Jardim. Esse jardim, a palavra jardim, começa assim com a letra G. Então, o que é que a gente já vai poder fazer? Circular mais outra. Opa. Pronto. House. Podemos circular? Nope. Começa com H. House. É uma casa. É o que tem aí na imagem. Em seguida tem a girl. Girl. Essa palavra é um pouquinho difícil. Girl. Uma girl. É uma garota. Ou menina. É o que a gente tá vendo aqui na imagem. Que, inclusive, começa com a letra G, né? Que é a que a gente tá procurando, então. Por esse motivo, nós podemos circular aqui tranquilamente. E só sobrou o grandpa. Se essa aqui era a grandma, que é a vovó, o grandpa é quem? O vovô. Muito bem. Grandpa começa assim com a letra G. Então, o que é que a gente faz? Circula. Pronto, gente. Tá aqui a atividade feita. Agora a gente vai partir pra parte mais importante. Que é vocês pronunciarem essas palavras. Pra gente tentar memorizar cada uma delas. Então, vamos lá. Deixa eu pronunciar e vocês repetem. Só isso. Grandma. Boy. Garden. House. Girl. Grandpa. Última vez. Grandma. Boy. Garden. House. Girl. Grandpa. Muito bem. Very good. Kids. Finalizamos mais uma atividade. Hoje a gente vai fazer quatro. For. Iremos fazer quatro atividades. As duas últimas são as mais fáceis. A da página 59 é totalmente de pintar. Tá? Totalmente de pintar. Prestem atenção agora. O que é que vocês irão fazer? A tia vai atribuir aqui agora. Algumas cores. Pra esses lápis de cor que tem aqui dentro. Aqui em cima, né? No caso. E vocês irão usar. Essas cores que a tia selecionar. Pra pintar os cômodos. Por exemplo. Vamos supor aqui. Vamos supor que o número 20. É o lápis da cor blue. Então vocês vão pegar o blue. E pintar tudo que tem o número 20 de blue. Esse primeiro cômodo, ó. Tem o número 20. Então. Tudo isso aqui a gente pinta de blue. Pronto. Mas não é isso. Calma. Era só um exemplo. Tá bom? Então vamos lá. Número 20. A cor que vocês vão usar é a cor red. Tá aqui. Então já deixem aí o red separado. Próxima cor. Deixa a tia pegar aqui. Aqui. Achei. Próxima cor. Do número 21. Vocês irão usar. O lápis de cor. Blue. 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 Pro 21. Número 22. Vocês irão usar a cor. Yellow. Já deixem aí o yellow separado. Vamos pegar o próximo. Pro número 23. Vocês irão usar a cor. Orange. Pronto. Para o número 24. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ó. Pro número 24. Vocês irão usar a cor. Purple. Tá aqui. A cor purple. Purple. Tia, que cor que é essa? Purple. Lilás ou roxo. Tanto faz. Pode ser as duas cores. Tá bom? E pra terminar. No 25. Vocês irão usar a cor. Green. Green. Essa é a minha favorite. Ó. Então, a tia vai pintar aqui só por cima. Pra ver como que... Pra vocês verem como que vai ficar. Isso aqui é green. Isso aqui é purple. Isso aqui é orange. Yellow. Blue aqui. E o red aqui. Nesse cômodo. Pronto. Então, cada quadrinho desse. É uma determinada cor. São essas cores que a tia colocou aqui. Tá bom? Então, já separem logo aí as cores dos lápis. Pra vocês poderem pintar essa house. Essa casa. Tudo bem? Joinha? Então, queridos. Essa atividade é inteiramente de pintar. E pra terminar. A última atividade. Deixa eu apagar isso aqui. Ó. Se na atividade anterior. Vocês iam somente pintar. Uma casa qualquer. Na atividade da página 60. Vocês vão desenhar. A casa de vocês aqui dentro. Já tem a moldurinha da house. Falta só colocar o quarto. Onde é que tá o quarto? Onde é que tá a cozinha? Onde é que tá o banheiro? Colocar tudo aqui dentro. E no final. Quando você terminar de desenhar a sua house. Você só. Color. Pinta. Tá bom? Então, pronto. Queridos. Por hoje é só. São essas quatro atividades. Tá bom? Tudo bem? Então, a gente termina por aqui. A gente se vê na semana que vem agora. No nosso próximo vídeo. Certo? Um grande beijo. Um abraço. E bye!